Vocês que repercutiram o desempenho do governo a nível nacional, mas dizendo sempre que eu divido com toda a minha equipe e divido também com vocês que nos ajudam diariamente. Nós fazemos um governo que nós buscamos olhar de norte a sul. E eu falava para o Laureza agora, que eu estou aqui na comunidade de Gurupi, com a imprensa de Gurupi, que nós estamos devendo, que o meu governo está devendo para a Gurupi, porque nós iniciamos a perfeita Josi Nunes, três obras importantes e ficamos paralisados na burocracia. Temos que fazer alguns ajustes e mudanças do treino da praia para a Gurupi. E essa mudança, Laureza, agora mesmo a gente vinha ligando para a PGE e o nosso governo não é um governo de enrolar. O nosso governo é um governo de fazer. E eu fico triste, eu liguei para a PGE, o porquê que estava tão demorado o set de lei. A obra de treino da praia para a Gurupi e a obra de barreira da cruz para a Lagoa da Confusão. Porque nós estamos com mais de 20 trechos em andamento. É esse o reconhecimento que as pessoas têm. Mas eu liguei para o março, pedi agilidade da mesma forma que eu tratei a questão do hospital de Gurupi. Nós estamos já entrando na parte final do hospital de Araguaí e o hospital de Gurupi. Burocracia, porque não foi licitada a parte elétrica, não foi licitada a urgência e a emergência. Fizeram o piso, deixaram pipocar o piso, botaram o piso que não era de qualidade. E aí as obras não andaram. Nós estamos devendo e onde nós estamos devendo, nós nos preocupamos com a dívida. Nós queremos fazer, iremos fazer a obra de treino da praia para a Gurupi. Iremos concluir o hospital de Gurupi. Iremos dar procedimento nas obras de duplicação da Goiás até o setor industrial. E eu vou cobrar muito mais de empenho da minha equipe, é uma dívida de equipe. E eu quero que o pessoal de Gurupi nos perdoe por isso. Essa nossa... Nós estamos tratando já de outras obras, Gutiérrez. Nós estamos tratando de outras obras. Governo sério, ele repriece quando erra, ele volta atrás e corrige e faz aquilo que deve ser feito. Essa escola que nós estamos nela, nós entregamos a fogo. O Diogo Aurélio estava aqui entregando, porque nós recuperamos essa escola. Nós fizemos, eu andei aqui e vi as crianças almoçando debaixo de umas árvores, nas costas da escola e nós pedimos uma reforma imediata e ela aconteceu. Então aqui está o secretário de educação, o nosso subsecretário. Essa obra foi feita, bem feita. Nós agora priorizamos, junto ao governo federal, junto à bancada federal, as três primeiras obras, que são escolas de tempo integral. Essas escolas vêm com piscina semiolímpica, laboratório de informática, de auditório e nós priorizamos uma delas para Gurupi. A outra para Porto Nacional e a outra para Colinas. Mas nós queremos para Guanaí, nós queremos para Taguatinga, nós queremos em dia 9, na maiores cidades. Então esse é o trabalho que nós fazemos e se nós estamos bem avaliados, é porque nós temos a coragem de identificar os erros e de assumir. Porque o povo não votou em mim para me botar a culpa nos outros. Quem está com o orçamento do Estado sou eu, quem está discutindo o novo planejamento e planejamento para quatro anos é a minha equipe, junto comigo, se eu litero isso. E olha, eu não tenho apenas eu como ordenador de despesas. A minha equipe, do diretor de escola até chegar em mim, são 73 ordenadores de despesas. Eu tenho orientado e pedido a todos, cuidado, cuidado com o sobpreço, cuidado com as licitações, porque a responsabilidade é minha, mas é de quem ordena, é de quem ordena despesas, é de quem tem autonomia de comprar. E se nós temos autonomia de comprar, nós temos responsabilidade juntos, eu não fujo da minha, mas quero que todos tenham todo esse cuidado para que a gente não erre, para que a polícia não fique batendo na porta. É preciso que todos tenham esse compromisso. O compromisso da transparência, o compromisso da ética, o compromisso do bom governo, o compromisso do cuidado com as pessoas. Portanto, neste momento, nós estamos construindo um novo planejamento. O planejamento para os próximos quatro anos. Três meumas do Laurens que estão finalizando, três e meio que vai finalizar o meumas do Laurens e um ano que entra. Depois o outro governo tem que fazer as novas plenárias. E eu sei do compromisso, do respeito, que a nossa equipe tem. Se eu sou bem avaliado, é porque o Fabinho da Educação, mas o Edinho estão fazendo uma boa educação. Se eu sou bem avaliado, é porque o sistema de saúde voltou a atender, voltou a operar, voltou a tirar as pessoas da fila ou diminuir as filas dos hospitais. Nós temos que olhar os hospitais, nós temos que reconhecer a importância da bancada federal, dos nossos senadores e deputados, a parceria deles. Agora há pouco mandaram para nós 97 milhões para o Custeio de Saúde, para o Hospital de Gurupi, para o Hospital de Araguaína, para o Hospital de Palmas, para o Hospital de Alvorada, para o Hospital de Araguaçu, para o Hospital de Dianópolis, para o Hospital de Guaraí, para o Hospital lá de Augustinópolis. Essa divisão, essa divisão de responsabilidade e essa união é que transforma o governo num governo bem avaliado. Eu não tenho nenhum orgulho de dizer assim, eu fiz isso sozinho. Daqui a pouco, se nós não estivermos com o mesmo desempenho, as pessoas não vão avaliar bem. Então eu quero pedir a minha equipe, a minha equipe que tem escutado o telefone do Laureço tocar e às vezes leva devagar. A própria PGE, que vai olhar a parte jurídica, se não der uma resposta imediata, aí as pessoas se cansam. E falam assim, esse governo aí em Rolão, em Rolão, muitos já passaram por aqui. Então nós queremos... E aí, Laurice, os 10 telefones que você deu para falar para o Marte, nós temos um hoje, nós vamos esperar essa semana e vamos cobrar resultado. Porque o nosso governo é um governo de resultado e precisa continuar sendo, para a credibilidade das pessoas, um governo de resultado. Portanto, eu quero pedir a vocês que possam, que possam dar as suas opiniões na construção de um novo PPA que nós estamos fazendo. Na educação, na saúde em todas as vertentes, em todas as áreas, para que a gente possa construir um governo melhor para os socantinenses. Portanto, fica aqui o meu abraço, a minha gratidão, a Assembleia Legislativa, dos deputados que estão aqui. O Urupi está muito bem representado, graças a Deus. Deputado Gutiérrez Tocar, quatro, deputado Eduardo Fortes, deputado Eduardo Tertiz, que tiveram votações importantes aqui em Urupi. que possam cobrar do nosso governo, para a prefeita José Nunes, para os nossos vereadores, para que eles possam continuar trabalhando. Que os senhores nos cobrem da maneira que ele vem cobrando. Não adianta. O trevo da praia, eu já lembro que eu marquei com o Gutiérrez, eu falei, eu não vou ir no trevo da praia enquanto não tivermos resolvida a parte burocrática para que a gente vá lá lançar a obra e as máquinas estarem lá. Ah, mas tem umas máquinas. Ah, tem máquina lá. Mas se não estiverem trabalhando, não tem resultado. E nós não trabalhamos para enganar as pessoas, porque o nosso tempo é curto. E quando você engana as pessoas da política, você engana num mandato, mas não engana no outro. As pessoas têm consciência e sabem votar. Portanto, fica aqui o meu compromisso. De ir junto com o Gutiérrez, junto com o Eduardo Fortes, com o Eduardo Tertiz, com os nossos deputados, com a prefeita Jones e com o vice-governador Lourens para em breve. Eu não quero que demore mais dez dias. Eu vou estar dentro da PGE e quero que vocês vão também cobrar para que a gente possa de vez definitiva lançar as obras do trevo para a Gurupi, mas cuidar da prorrogação da Goiás até o setor industrial e ver o que que enrola tanto esse hospital de Gurupi que eu não consigo lançar uma obra definitiva. Esse hospital está esperado pela região sul inteira. Eu quero também da mesma forma agradecer os prefeitos que aqui estão. Eu vi vários prefeitos, me abraçou aqui vários prefeitos e esse PPA não é de Gurupi, é da regional de Gurupi, é da região sul de Gurupi que possa contemplar os outros municípios. Eu fiquei muito feliz de poder ajudar nas temporadas de praia, me chamaram para ir no Croá, me chamaram para ir em São Salvador. Eu não tive jeito de ir em todas porque são muitas temporadas, nós ajudamos em várias. Isso aqueceu a nossa economia. O ambulante que vendia o refrigerante, que vendia o espetinho, ele pôde trabalhar. Aqueceu a economia e o Estado arrecadou com isso porque o tocantinense e o brasileiro que gosta do Tocantins gostam da bacia do Tocantins, da bacia do Araguaia, da bacia do Manéu Alves, da bacia do Paranã, das nossas bacias, das nossas praias. São lugares das pessoas divertirem. A pessoa vai lá para o Croá e ele fica lá. Tinha um tio meu, um primo meu, Amadeus, ele estava lá acampado e queria que eu fosse. Falei, rapaz, eu não tenho esse tempo teu não, Amadeus, tu é aposentado. Eu vou é trabalhar, eu vou é nessas praias, não é me divertir, eu vou é trabalhar e abraçar as pessoas, é conversar, é saber o reflexo desse investimento do Estado de mais de 20 milhões da temporada de praias que aqueceu a economia do Estado de Norte a Sul. Aqui também está o Eno, que é o nosso prefeito formoso, me chamou para estar, eu não dei conta de ir todas. Eu fui no bocado delas e aí eu estou olhando para os nossos secretários, agradeço a todos vocês porque é importante. O PPA só será construído com a participação de todas as secretarias, autarquias que aqui estão. São vocês que dão o norte do governo junto com as pessoas que vocês vão ouvir. Fica aqui o meu abraço a Gurupi e o meu compromisso. em breve eu virei aqui, mas o Laureus, para que a gente possa lançar essas obras que eu falei, que é uma reclamação. O Laureus chegou e me dando uma prova que eu falei, Laureus, não é prova muito grande não, que eu sou um capa meio doido, eu termino que derrubando desse avião. Aí o Laureus esquentou, né, então fica o meu abraço ao povo de Gurupi e a minha gratidão a todos vocês pelo compromisso que tem tido de nos ajudar. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, recebendo o nome do Carinho e seu governador Vandre Barmosa, sinceridade acima de tudo, meus amigos.